Essa fita de cetim tem 4 cm de largura e cerca de 50 cm de comprimento. Dobrei ao meio, tô fazendo o alinhavo de uma ponta a outra e agora removo o excesso de linha e faço 3 nozinhos pra firmar bem. Depois é só cortar a linha e selar as pontas com um isqueiro. No passo seguinte eu vou utilizar uma meia pérola ou um chatom e a cola quente da Tecbond para fazer o acabamento aí na parte central. Do outro lado colo o clips e um pedacinho de fita verde de cada lado para simbolizar a folha. E para dar o acabamento aí eu vou utilizar um círculo de feltro que pode ser da mesma cor da fita de cetim para esconder essas pontas aí de fita. E assim ficou esse clips decorativo que pode ser utilizado como marcador de páginas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbondi. E assim ficou esse aqui.